Música Acorda, palmanha cedo costrubada Rosto contente, chuva que já vem Traz esperança de minha terra Música Acorda, palmanha cedo costrubada Rosto contente, chuva que já vem Traz esperança de minha terra Música José ponta lá, cu simo que enxada Ariba piscos Minha budinja manda Desintude a cibos Pabrigar a fonte cimenteira Música José ponta lá, cu simo que enxada Ariba piscos Minha budinja manda Desintude a cibos Pabrigar a fonte cimenteira Música Acorda, palmanha cedo costrubada Rosto contente, chuva que já vem Traz esperança de minha terra Música Acorda, palmanha cedo costrubada Rosto contente, chuva que já vem Traz esperança de minha terra Música José ponta lá, cu simo que enxada Ariba piscos Minha budinja manda Desintude a cibos Pabrigar a fonte cimenteira Música José ponta lá, cu simo que enxada Ariba piscos Minha budinja manda Desintude a cibos Pabrigar a fonte cimenteira Música 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 Música